Música O secretário estadual de saúde, Felipe Peixoto, anunciou que vai estudar o aperfeiçoamento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da pasta. O assunto foi debatido em audiência pública da comissão da Alerj. O secretário estadual de saúde, Felipe Peixoto, anunciou a criação de uma comissão interna na secretaria para debater o aperfeiçoamento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da área de saúde do estado. O assunto foi debatido em audiência pública da comissão de saúde da Alerj. Os profissionais apresentaram as demandas para melhorar as condições de trabalho enfrentadas ao longo dos últimos anos. De acordo com a categoria, o aumento salarial demonstraria a valorização dos serviços prestados ao estado. Entre as reclamações, está a terceirização nas unidades do setor. Bom, nós estamos ao longo de mais de uma década sem qualquer tipo de reajuste para todos os servidores da saúde estadual. Nós brigamos por um plano de cargo, carreiras e salário, que contemple todos os servidores e que seja atendido, que esteja dentro dessa carreira, os princípios que regem o sistema único de carreira, o SUS. Acontece que a saúde vem numa contramão, privatizando as unidades de saúde e isso fragilizando a assistência, fragilizando o atendimento e nos colocando numa situação, entende? Muitas vezes, sempre muito difícil, porque nós estamos trabalhando num local onde nós temos trabalhadores com salários, às vezes, bastante maiores que o nosso. É toda essa situação que, por consequência, afeta direto a assistência, afeta direto a população. Os profissionais de saúde do Estado e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o IASERJ, também reclamam que no ano de 2014, eles receberam gratificações e não aumento salarial. Os servidores da saúde, né, foi a única secretaria que até hoje não foi contemplada com planos de cargos, carreiras e salário. Como eu coloquei, nós estamos há 19 anos sem ter nenhum reajuste e essa gratificação foi incorporada, mas nós não temos isso como salário. Nós temos isso como uma incorporação de umas gratificações que já recebíamos e que incorporou no vencimento. Segundo a Lei 6.842 de 2014, o plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da saúde deve ser implementado até julho deste ano. Para agregar os pedidos dos servidores, a Secretaria vai organizar a participação de representantes da categoria nas discussões da Secretaria sobre a adequação do plano. O secretário estadual de saúde, Felipe Peixoto, pretende apresentar uma proposta até o dia 15 de junho. Nós estamos instituindo uma comissão, já foi publicada no diário oficial, com representação da CEPLAG, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde. E na Secretaria de Saúde a gente vai ouvir também as categorias profissionais. Então a gente vai estar recebendo sugestão de nomes, montando uma comissão interna, para que a gente possa ter uma mesa de negociação para, em conjunto com os servidores, estar repassando todo o processo de discussão do plano que está sendo feito junto à CEPLAG. Atualmente, os vencimentos dos profissionais variam entre R$ 578 e R$ 2.255,00 nos níveis médio e superior. O presidente da comissão, deputado Jair Bittencourt, elogiou a aproximação com os servidores, proposta pela Secretaria. A gente conseguiu incluir no acordo com a Secretaria de Saúde a participação dos servidores na mesa de negociação. Esse foi o grande ganho da reunião e foram abordados também não só as questões de salário, mas do cargo, de carreira, das carreiras de Estado na Secretaria de Saúde, que são muito importantes, e o diálogo que está aberto. Nós estamos iniciando uma nova fase na comissão de saúde da Alerje, uma nova fase na condução da gestão da saúde na Secretaria de Estado, que é de uma forma mais democrática, ouvindo todos os lados interessados, tanto servidor, população, prestadores de serviço e o próprio governo. Foi aberto o prazo para a apresentação de emendas dos deputados à lei de diretrizes orçamentárias que estima as receitas do Estado para o ano que vem. O secretário de Fazenda, Júlio Bueno, disse aos deputados da comissão de orçamento que o Estado vai continuar arrecadando abaixo da expectativa. A Comissão de Orçamento da Alerje deu parecer favorável ao projeto do Poder Executivo que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016. Os secretários de Fazenda e Planejamento do Estado participaram da audiência pública realizada pela comissão para debater dados do projeto. O projeto do governo encaminhado à Alerje apresenta as prioridades e metas da administração pública para as despesas do ano de 2016. O secretário estadual de Fazenda, Júlio Bueno, apresentou estimativas da receita do Estado para os próximos três anos. Os números mostram déficit já iniciado neste ano de 2015. Para enfrentar a crise, o secretário acredita nas parcerias público-privadas e enfatizou investimentos na área ambiental. A desaceleração do Brasil, a queda do preço do petróleo, o problema da Petrobras, que é publicamente e sobejamente conhecido, teve a sua receita reduzida. E essa redução implica em um déficit da ordem de 13 bilhões de reais. A grande luta é a gente conseguir outras receitas que permitam que a gente cumpra o déficit. Algumas delas já estão sendo constituídas. O governador Pesão conseguiu com o Tribunal de Justiça o resgate de 6,2 bilhões de reais dos depósitos não tributários. E várias outras medidas estão sendo estabelecidas. Nós estamos prevendo duas parcerias público-privadas, uma destinada à Baixada Fluminense e a outra destinada à região de Itaboraí e São Gonçalo, para que a gente possa resolver esse problema histórico do Rio de Janeiro, que é o saneamento básico dessas áreas. De acordo com a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, o projeto apresenta metas fiscais que atendem à capacidade de investimento e paguem o serviço da dívida. Sobre as prioridades do governo, a segurança foi eleita como a principal. A questão do investimento na área de segurança não é só um investimento no critério orçamentário. É principalmente um aumento no resultado que a área de segurança traz. Mas se você for ver os macro-objetivos apresentados, que não explicita a segurança, é porque até o secretário Beltrame tem enfatizado que não basta ter a segurança policial. Nós precisamos também ter condições sociais atendidas dentro das comunidades. Então isso vai ser uma grande prioridade que a gente está desenvolvendo já a partir desse exercício. Os dados apresentados também preveem uma receita de pouco mais de R$ 60 bilhões para o governo em cada um dos próximos três anos. O valor inclui as principais fontes de arrecadação do Estado, que são o ICMS e os royalties. As receitas dos royalties são função da cotação do dólar, do preço do bairro do petróleo e da produção que a Petrobras atingir. Ora, o dólar, todo mundo acha que vai ficar em torno desses R$ 3,00 ao longo de 2015. O bairro do petróleo hoje está a uns R$ 65,00, já foi R$ 45,00. Então está chegando lá, terminado o quarto trimestre, é o patamar dos R$ 70,00. Então o que se prevê é que se chegue a R$ 7,00. O projeto da LDO do Estado recebeu parecer favorável da Comissão de Orçamento e os deputados têm até o dia 20 de maio para apresentarem emendas à proposta. O presidente da Comissão, deputado Edson Albertacci, se mostrou otimista em relação às medidas adotadas pelo governo. A gente tem aqui agora também as operações de crédito que poderão vir para investimentos futuros. Enfim, eu acho que esses são os pontos importantes, mas sobretudo a questão dos royalties, que o secretário deu aqui um balanço de que a gente pode ter uma projeção mais positiva para o ano que vem. O otimismo hoje presente no rosto do secretário de Fazenda já nos dá aqui uma condição, um alento de perceber que, de fato, dias melhores irão. O detalhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual devem ser encaminhadas ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro. A Comissão de Educação quer que o Estado repense o modelo de repasse de verba para o transporte escolar na área rural. O assunto foi tema de audiência pública da Comissão de Educação da LERJ. A Comissão de Educação quer que o Estado repense o modelo de repasse de verba para o transporte escolar na área rural. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Educação da LERJ nesta quarta-feira. Hoje o Rio conta com 200 escolas nas áreas chamadas rurais. Segundo o Superintendente de Infraestrutura da Secretaria de Educação, a pasta passa recurso financeiro para as unidades escolares para que elas contratem o serviço de transporte. Já os municípios recebem recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT. Nessa modalidade a gente não paga a empresa terceirizada diretamente. A unidade escolar contrata o serviço de acordo com a demanda que ela tem lá na região. E aí ela promove lá alguns procedimentos administrativos, manda isso para a Secretaria e a Secretaria após uma avaliação manda o recurso para a unidade escolar. E aí a unidade escolar que faz os pagamentos de acordo com a necessidade dela. O recurso do governo federal, ele é repassado direto para o município dentro daquele contexto de parceria que a gente tem com os municípios. Evidentemente, em alguns municípios esse recurso pode não ser o suficiente para atender, mas a gente pede ao governo federal que esse recurso destinado aos alunos do estado sejam diretamente repassados para os municípios. Para o secretário de Educação do município de Natividade, o estado deveria repassar dinheiro diretamente para os municípios e não para as unidades escolares. Segundo o Edésio Assis, isso ajudaria no trabalho do município e minimizaria problemas relacionados ao transporte terceirizado. Acho que essa transferência dos recursos para o município facilitaria o trabalho e a importância dos alunos, a continuidade dos alunos nas escolas. Porque essa condição que o estado faz com os municípios do nosso município, principalmente eu estou falando de Natividade, eu acho que não funciona, a privatização lá no nosso município não está funcionando. Se o município tem a condição de puxar os alunos nessa parceria, por que não fazer? O deputado Valdeque Carneiro, que presidiu a audiência da Comissão de Educação, acredita que o estado precisa repensar o modelo de repasse de verba e disse ainda que a substituição do serviço terceirizado de transporte escolar na área rural pela gestão municipal pode ser mais econômica e efetiva. De fato nós percebemos que talvez seja necessário uma maior coordenação das ações do estado e dos diferentes municípios para racionalizar e otimizar a oferta do transporte escolar. Nesse sentido muitos municípios se mostram em condições de assumir a gestão do transporte escolar desde que haja os devidos repasses por parte do estado e isso substituiria a gestão terceirizada, que foi muito criticada na audiência. Portanto se os municípios se colocam em condições de assumir a gestão de serviços são os municípios que melhor conhecem as circunstâncias e as especificidades do transporte escolar na sua localidade. Talvez seja muito melhor, não só mais econômico, mas efetivo do ponto de vista da qualidade e da segurança que esse serviço seja prestado pelo município em colaboração com o estado daí seria desnecessário que houvesse esse movimento de terceirização. A Comissão de Constituição e Justiça elegeu o deputado Chiquinho da Mangueira como vice-presidente. Os parlamentares também analisaram 28 projetos de lei. O parlamentar foi o único candidato ao cargo e recebeu apoio de todos os deputados presentes. Estou querendo aprender e querendo fazer com que o meu mandato como deputado eu possa exercê-lo amplamente. E nada melhor do que participar da Comissão de Constituição e Justiça. Acho que vai ser uma ótima experiência. A CCJ analisou 28 projetos de lei e 17 receberam pareceres favoráveis. Entre eles o projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que determina a instalação de câmeras de segurança nos depósitos de armamentos das polícias militares civil, do corpo de bombeiros e da Secretaria de Administração Penitenciária. Hoje o controle é feito em livro em que você assina e retira a arma. Quando você passa a filmar esse momento em que você está retirando a arma, você vai ter a certeza de quem está acautelando a arma, qual o horário que ele saiu com essa arma, qual o horário que ele trouxe de volta essa arma para o depósito, permitindo assim ao cidadão, a todos nós, uma garantia de que as armas acauteladas nos depósitos, nos paióis das instituições de segurança pública, saiam da forma correta para o emprego correto e que nós não tenhamos nenhum desvio no uso desses armamentos. Outra proposta aprovada foi a do deputado André Lazzarone, que cria incentivos fiscais para projetos de proteção e recuperação ambiental no Estado. O relator foi o presidente da CCJ, deputado Edson Albertacci. Os parlamentares também deram parecer favorável ao projeto do deputado Luiz Martins, que proíbe o uso de hidróxido de amônio em alimentos. A substância pode ser nociva à saúde quando ingerida ou inalada. A Comissão de Meio Ambiente ouviu o secretário André Correia. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente, da Alerj, recebeu o secretário estadual do Meio Ambiente, André Correia, para debater medidas do governo para a despoluição da Baía de Guanabara. A comissão vai realizar este mês uma audiência pública sobre o tema. O secretário apresentou um panorama do que vem sendo feito na Baía de Guanabara nas últimas décadas. Ele disse que vai ser aberto um processo licitatório para a implantação de um programa que reduza o lixo da Baía. É um programa de contenção do lixo flutuante que chega na Baía. É uma licitação que a gente está prevendo construir 17 ecobarreiras nos rios que mais contribuem com o lixo que chega à Baía. É um sistema em que prevê não só a implantação, mas o recolhimento desse lixo que fica retido e o destino adequado desse lixo, bem como a manutenção permanente dessas barreiras. E isso é um novo sistema, um sistema que vai ficar como legado para sempre, não é uma coisa só para a Olimpíada. Foi um estudo baseado no projeto que me foi apresentado gratuitamente, de forma voluntária, pelo Instituto Grael, dos irmãos Grael, que a gente está implantando. E a meta é essa, reduzir em 95% o lixo que chega na Baía. O secretário também anunciou a aprovação do governo para a realização de parcerias público-privadas que reduzam o lixo despejado pelas áreas da Baixada Fluminense e São Gonçalo. O governo tomou essa decisão, vai lançar os editais de parceria público-privada, os estudos são investimentos da ordem de 12 bilhões de reais, para que possa lançar ao mercado essa modelagem para a Baixada Fluminense e para São Gonçalo. Eu acredito que é um modelo adequado, é um modelo que ganha escala. Agora, não podemos ter ilusões, nós só vamos ter uma Baía de Guanabara limpa quando a gente tiver esse saneamento universalizado. Isso não vai acontecer, infelizmente, na minha gestão, não vai acontecer na gestão do governador Pesão. A gente precisa ter transparência com esse tema, isso é um assunto de médio e longo prazo. O presidente da comissão, deputado Tiago Pampolha, disse que vai realizar uma audiência pública, em conjunto com a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerje, para debater a situação da Baía de Guanabara. A iniciativa do governo do estado de realmente pensar no saneamento básico de São Gonçalo e da Baixada Fluminense, eu acho que é aí que está o cerne da questão. Nós temos que depositar toda a energia de trabalho, todo o nosso empenho, para que isso possa sair do papel e se tornar realidade. São muitos anos que se discute isso, são muitos anos que se investe nisso e o retorno não acontece. Nós temos algumas estações de tratamento de esgoto que foram investidos, dinheiro nisso, vindo de empréstimos internacionais e que alguns estão operando, outros não, e os que estão operando não operam em pleno vapor. Nós deliberamos aqui também a audiência pública, que está marcada para o dia 25, aqui nós fazemos o convite, vai ser feito de forma conexa também a Comissão de Saneamento Ambiental, então vai dar para a gente debater com muito mais amplitude esse tema tão importante para a sociedade e também uma agenda considerada urgente por conta das Olimpíadas. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.